E aí pessoal, aqui quem fala é o Ares, e se você curte Total War, Paradox, Estratégia, RTS, bastante história militar, se você curte uma campanha comentada com os fatos históricos, dá uma passadinha aqui no nosso canal, um forte abraço, fui! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rizão Brutalidade, estamos de volta com a nossa campanha de Space Empire 5, vamos ver o que aconteceu do último turno para esse, level 7 de tecnologia de mineração, Hoppkins 4 não tem mais minério, ok, tá bom, Hoppkins 4, esse cara aqui, Ok, então vamos dar uma olhada nas facilities dele, qual que é aqui que a gente tem? Shift Space, não tem que começar a pegar a manha desses atalhos, mas tem um Research Center aqui, Ah, não, não é esse aqui que ele é, Hoppkins 4, não, porra mano, Hoppkins 4, tá, Facilities, tá, não tem mais mineral, tem o Storage, bom, esses Minerals eu vou jogar fora, Vamos jogar fora esses Minerals, Mineral, Mineral Facility, Bom, aqui já acabou-se, né, Vamos ver o desenho do planeta, ó, legal, né, é o que eu falo, né, cara, um planeta, um, um jogo de 2006, que dá um pau em muito jogo aí, Esse cara era Mining Colony, não é mais, tem um lugar para construir nave para a gente, tem, mas eu acho, distribuição, Tá, um, planeta Rio hoje, um velho, a gente tem três slots para construir de Facilities, Intelligence, Resupply, Mineral Scanner, não vai rolar, Medical Lab, Storage, Organic, Radioativo, e Mineral, tá, Hopkis 4, vamos ver aqui na lista de colônias, por nome, Hopkis 4, set, colônias, type, construction yard, resupply, esse cara aqui, é, colônia, de armazenamento, colônia de armazenamento, beleza, por hora, é isso, vamos olhar aqui na nossa, atos, não, antes de a gente ir para lá, vamos ver aqui, beleza, beleza, request any assistance, tá, Overrun Enemy Intelligence Agents, tá, claro, vou te dar uma ajuda sim, tá, aqui, foi que eu deixei 100% de ponto para defesa, Corpo Cooperative, 20%, 20%, inteligência, inteligência, is not allowed by our trade agreements, beleza, 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 bom, pelo menos a gente tá dando ajuda pros caras, tá, level 7 de storage, Mineral Extraction não, isso aqui eu vou, eu vou, vou deixar tipo 5% só, não faz mais sentido eu ter mais que isso, na verdade nesse momento não faz sentido a gente ter nenhum Ah, esse colonial 25 mil Bom, 79 mil, nós estamos tendo 6 mil de sobra 5 mil, ótimo, e a gente pode armazenar 50 mil aqui Ah, Construction Care, Atul, vamos dar uma olhada aqui Space, Repeat, Build On, mas não tem nada, então desliga Armazenamento aqui, tá de boa, Chips A gente já tem gente construindo já, tá, então vamos fazer uma Hum, vamos fazer melhor Vamos fazer a nossa Carrier E a gente vai fazer um esquadrão, vamos fazer um esquadrão baseado em uma Carrier Dois Destroyer, dois Destroyer não, dois Light Cruiser Três Destroyers e quatro Fragatas A gente faz uma, um esquadrão de ataque É, drone, troop A gente precisa de satélites também, né Small Satellite É, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguns satélites Para olhar o sistema para nós Esse aqui seria um satélite de surveillance Vamos ver, Design Type Satellite Layer Recon Satellite Isso Vamos ver o que ele dá de autocomplete para nós Basic Sensors, Combat Sensors Set Design Name E Tapioca Ótimo Um satélite de De, de Recon Importante, tá bom É, vamos fazer uma Chip Aqui Vamos fazer uma Minion Freighter Ótimo Essa Minion Freighter Set Design Drone Carrier Será que é Satellite Layer Boarding Ship Não Closed Warp Point Undestroy Destroyship Distraves Não Mining Layer Minesweeper E Recon Satellite Satellite Layer Vê o que ele vai dar Ah, é isso aí Satellite Bay Ótimo É isso aí Com esse cara A gente carrega Satellites Set Design Name Maragogip Ótimo Create Tá bom Ótimo Resolvemos aqui Uma questão Então vamos construir Um monte de satélite E um Satellite Layer Tá Aí vamos fazer Isso aqui Não Sela Aqui Ships Satellite Layer Esse cara aqui Units Recon Satellite 10 Ótimo Vamos deixar rodando aqui Vamos dar Upgrade Facility Todo mundo ganha Upgrade Vamos ver Temos alguma Alguma Disponível Temos duas Ok Vamos E um Huge Oxygen Oh, onde quer Hidrogen A Jerumenha A Jerumenha Ela Eu não acho Que ela é Rock Não A Jerumenha Gasta Jerumenha Gasta Posso confundir Oxygen Aqui Oxygen Sand Colonizer Beleza Vai pra lá Outra Gás Giant Metani Oxygen 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 Sand Colonizer Sand Colonizer Beleza We accept your request Qual request foi que eu fiz? Ah não Isso aqui é a mensagem Que eu enviei pra eles Medical Lab Military Science Porque Olha Orbecent Incover Technology Defense System Torpedo Não Isso aqui foi Alguém Que Passou Pra nós Large Base Construction Nossa Small ECM Antimatter Torpedo Ó Useful Technology Quantidade de tecnologia Que ele mandou pra nós Reply Valeu mano É nóis We cannot accept Your proposal General message Tudo bem Tecnológico Tecnológico Mineral Não Isso aqui a gente já viu Mineral Só Vamos dar o Reorder Aqui Top Top Ótimo Bom Aqui tá Beleza Filter All Constructions Queer Upgrade Facility Alguns Não 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 Tem Muito O que Fazer Alguns Literalmente Não Tem O que A gente Fazer Vamos Ver Aqui Jerumenha Mais Um Pra Colonizar Mais Um Gas Giant Hidrogênio Vai Pra Lá Vamos Olhar Aqui Aqui Em País Indiferente Amigável Vamos Parar É Nós Estamos Em Primeiro Lugar Score 2 Milhões Research Point 25 Mil Tech Level 133 Planetas 15 População Unidades É Que Como Acaba O Afinito Você Tem Que Trabalhar Esperto Beleza Vamos Terminar A lista De Construção Das Coisas Que Nós Temos Que Já Tem Coisa Para Caramba Para Construir Enquanto Isso Vamos Colonizando Coisa Essa A Pegada Vamos Colonizando Tudo Que Tiver Dentro Do Que A Gente Já Conhece Aqui A A Colomizar Level 3 Space Art Level 8 Storage Minerals Cara Isso Aqui Que A 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 com todo mundo né a política o ok o cara vai provendo tecnologia e mais um copa errei botão aqui e mais um gáshia e mais um gáshia e mais um gáshia hidrogen rock ah na dúvida eu vou tentar pegar um large desse aqui acho que esse large aqui eu não não mandei ninguém colonizar ele ainda 1, 2, 3, 4 colônias caminhando para a brutalidade e aí colonizou huge conditions unpleasant e aí e aí e tá bom com certeza vai ser uma mãe de colônia aqui e aí e aqui Aqui... Essa é a minha base de resupplagem Resupplagem Comunicação... História... From allies, from enemies... Esses caras são inimigos da gente? Não, não é... Ahn... Tá, vamos pegar aqui... Esse cara aqui acabou de ser colonizado... Olha isso, mano! 25 mil! Puta que eu pariu! Eu nunca tinha visto um planeta tão enorme que nem esse! 25 mil! Bom... Então, vamos lá! SpacePort... Com certeza! Um... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Um... Um... Na verdade, vamos tirar aqui... SpacePort... Resupply... SpaceYard... Um... 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 É muito... Muito slot isso aqui! Um... Um... 25 mil também Olha isso, mano Aqui Resupply Space Yard E Mineral Storage E Mineral Storage Filter Planetary Constructions Kiwi Tá Aqui não tem nada Mas também não tem o que fazer Vou botar aqui o filtro pra Space Yard Ainda tá construindo esses caras Esses caras tem Space Yard Que podem produzir alguma coisa Uma pena que ainda não tem aqui nesse cara O esquema de você Sete Hally Points Isso não tem Vamos dar upgrade Facilite aqui de novo Na verdade vamos fazer o seguinte Filter All Constructions Kiwi Ótimo Tudo que puder Faz Tem algum planeta aqui Que pode ser Mais um Gerumenha Que é mais um Gas Giant Hidrogenia Ice Caralho Velho Esse cara aqui Vai Go Beleza Beleza Ótimo 56 mil Vamos ver Ó Net Resources Menos 39 mil Manutenção 29 mil Construção Ó Já caiu Pra caramba A nossa produção De recurso De recurso Tá Deixa eu fazer o seguinte É 16 mil Aqui Então já vai Projectiles Ó Upgrade Maragogype Ficou pronta Perfeito Gerumenha Construído New Tech Level Espionagem Ó Só Anti-Matter Torpedo Small Anti-Matter Torpedo Shield Encloder Maragogype Ó Supply 8 mil Gerumenha Como é que tá a lista Aqui tem mais um Gerumenha E aqui Não Pode tirar Ah não Um ponto Né Ó Vamos ver Vamos ver Tamanhos Huge Guys Giants Já foi Agora Large Guys Giants Foi Medium Agora Só Small Onde que é Esse cara Aqui Tá Sender Colonizer One One Chip Essa chip Aqui É Maragogype Tá Aqui Monthball Não Vamos Sentry Vai dar algum pau aqui De alguma coisa De De recurso Pra nós Tá Level 9 de Storage Olha lá Taguatinga Tá Bom Começou Já Né Isso É Perigosíssimo Tapioca Hold 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 Space Port Aqui É Importante É Necessário Não Dá Pra Fazer Sem Upgrade Cargo Facility Hold 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 Vou botar em Hold Tudo Ótimo Hold Tudo Tecnologia Bom Storage A gente Não precisa Mexer Mais Pode Já Zerar Isso Aqui Eu Vou Deixar 1% Só Pra Né Aquele Lança Deixa Rolar Space Ard 1% Que a gente Fez Medium Roo Construction Não Vim aqui Ó Vamos 100% Ice Planet Colonization Vamos ver Se Nenhuma Nave Nossa Vai Pro Saco Nessa Longe 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 Né Por hora Mine Colony Perdemo Mais Uma Taguatinga A segunda Ship Space Port Esse cara Aqui Esse cara Tá produzindo Space Port Tá Aqui Eu já posso Vim Pra Mineral Facility 4 Mineral Facility Aqui Vamos ver como é que nós estamos 14 mil Só de manutenção 31 mil Tô vendo Que a gente Vai ter um certo Problema Então eu vou pegar Essa minha criança Aqui Amaragua Jipe Quanto que Amaragua Jipe Me custa 2 mil Bom Vamos deixar Eu não sei Eu não sei como é que vai fazer Missile Armor We demand Vamos ver quem que tá me mandando mais tecnologia Research Políticas Isufu Isifu 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 Tá Isifu E o Isifu Xinchung Haive Xinchung Haive É Vamos Accept Vamos encerrar com Xinchung Haive Sendo message Break treat Tá Bom Aqui a Amaragua Jipe Tá parada Lá Tecnologia Tudo em colonização É isso aí Precisamos urgentemente Descobrir como é que minera esses asteroides Criar uma nave de mineração Uma coisa que eu não sei fazer Ainda Tem que descobrir alguma coisa de tecnologia Você vê que eu botei muita tecnologia E Olha lá Jerumenha Puta merda Puta merda Caramba 30 mil de manutenção Mineral miner facility Só nos resta esperar Só nos resta esperar Tá bom Tá bom Vamos vir aqui Xinchung Haive Descobrir 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 Ok Ok É esses caras Meio puto com a gente Pelo visto Vamos ver Vamos ver Vamos ver Empires Aqui Bom Tudo bem Nossa Nossa Os caras estão Ó Mais uma nave Abandonada Pronto Sejam aqui Menos 22 mil Como é que está aqui? Ele é no Facility. Corner. Spaceport on system. Corner. Tá. Kiwi on hold. Kiwi on. Don't hold. Corner. Spaceport resupply now. Não, não, não. Mineroi scanner. Um, dois, três, quatro. Como é que é que eu posso fazer? Um por planeta. Ah, temos uma mensagem não respondida. Política inteira. Misk. Luce. Galatik News. Entendido. Repairi. Oh. Ah. We offer this trade pact that hope better of our relation. Cannot have treats. Não mano. Reply. Counter. Refuse. Não counter. Set treat. Trade. Não tem esse lance de mutual. Não tem esse treat. Share minefield. Share combate. Ok. Se você quiser. Né. Se você quiser. Tá aí. Ó. Ó. Xinxun Hive. Maragoship foi pro pau. We offer trade research pact that hope better of relation. Trade and research pact. Reply. Counter. Counter. Refuse. Não. Counter. Set treat. Não. Só que não. E trade. E trade. Se você quiser. A gente troca. Sem isso não. Colony ice. Yes. Perfeito. Agora a gente só falta ter condições de. Level 8. Libraries raided. Apply. Ok. Beleza. A gente agora. Pode. Fazer. É. Colonização de. Como a gente. Transfere tecnologia. Todo mundo. Todos os caras. Vão poder fazer agora. Vamos ver. Como é que nós estamos aqui. De. Empire. Não. Nightworth. Menos 14 mil. O. Caramba. Mano. Space port. Tá. Vamos ver o que a gente pode fazer. Do jeito que tá. Não rola. Vamos conversar com. E. Indiferente. Esse mano aqui. Tem. Tem. Quero um herói. Quero um herói. Reserva minerais. Não, não. Ok. Cooperação. Want a gift? Ok. Será que esses caras todos eles são amiguinhos, né? Beleza. É. Manutenção tá fudendo a gente. E... Vamos passar mais um turno, vamos ver o que que eu faço. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ok. De percentagem. Ok. Accept. Nossa, eu não mudei a tecnologia, eu mandei mais uma rodada aqui de... De Ice Planets. Não, beleza. Eu não preciso de mais Ice Planets. Ótimo. Medium Hu. Medium Hu. Ok. Vamos lá. Applying Science. Medium Hu. Não preciso disso agora. Resupply. Armor. Defense Assistance. Cultura. Economia. Teórica. Biologia. Mx3. Temporal. Vamos ver o que esse temporal faz pra gente Planetary Engineering Indústria Vamos ver se os caras topam Dá um minériozinho pro risão Reconstruction não pode continuar Nossa, olha Na verdade os caras mandaram pra gente, né? Propose trade Pleading Set give item Vamos ver Se eles topam, né? Get Minerals Nossa, olha Ficou indiferente o humor dele Aqui Aqui não Propose trade Set give É, ainda tem algumas coisas que a gente Que ainda são meio Falhas, né? No jogo No jogo Ah, deixa eu clicar aqui Tá Get Get Vamos ver Front trade Nossa, olha Caiu ainda Vamos ver Front trade Nossa, caiu ainda Mais ainda Caralho Caralho Zero Zero Minerals É, que beleza Vamos ver Como é que nós estamos aqui Researched production per turn Zero Manutenção 26 mil Bom Achou Um Um Aonde que eu vejo os gastos? Ministers Ministers Um Ministers Hmm Construction Clinic Nape Nape Construction Clinic Um Empire Options Display Repair Minister Um 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 Que Um 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 Mo Um Um ho Um Um Ah TEMPORAL STUDIES Então, vamos... DESCONSTRUIR MINERAL RESOURCES MINERAL FACILITY MÚSICA 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 Eu vou ter que começar a matar muita coisa aqui, ó. Porque não tem minério. MÚSICA 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 Puta que eu pario Fudeu né 24 mil de manutenção E 200 de colônia Trade 105 Bom Vamos lá Olha a Lundra aqui Aqui Não Corner eu vou largar porque a minha expectativa de explodir de... É aqui Corner Que fax Atuo Vamos jogar fora a Research também Ctrl K Space Port Deixa eu ver Ctrl K Olha a quantidade de merda que tinha aqui É Vamos Eu vou detonar tudo Mineral Facility O que é isso? Tô matando geral A gente vai reduzir tudo Desse jeito, não tem problema A gente vai reduzir tudo É, o que a gente tá fazendo aqui É uma maldade, né? Mas... Aqui é o corner Tiro o on hold E eu tenho outro corner aqui Tiro o on hold também Vou passar o turno Ok Mineral facility Tá, mineral facility Ok, conseguimos um Mineral facility ali Vamos ver como é que tá o nosso Manutenção Tá Prodússs E aqui Falta um space port Mais um turno Ok Beleza, a gente vai te aceitar A gente não tem mais Inteligência Vamos ver Oito mil das colônias Quatro mil de trade Menos dois mil ainda Mineral facility Bom Space port E joga de um lado pro outro Então assim Estamos em mais uma outra crise O nosso império É a sorte Nossa Que a gente fez amizade Com todo mundo Menos esses caras Que estarem indiferentes A gente Porque a gente fez O acordo com eles aqui Mais Como é que tá aqui? Dezessete mil Um Hold Charging Esse aqui é um huge né, então é 25.000 Vamos fazer pelo menos uns, dois, três, quatro. Mineral Scanner, Reorder to top, bottom, 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 down, 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 aí. Beleza, vamos segurar mais um pouco. Bom, como é que andam as pesquisas né? Vamos ver quem é o maior. Comparações. Esse cara é o décimo e o outro é o nono. Nossa, a gente tá em terceiro lugar. Eu não vou fazer nada, vai se foder. 16.000. Outra Mineral Facility construída. Tá, vamos vir aqui pra nossa casa aqui e vamos encerrar esse episódio. Valeu, grande abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.